A Área 51 A história da Área 51 1. Adentrando no passado, vamos explorar a história obscura e enigmática da Área 51. Desde sua criação durante a Guerra Fria, esta base militar tem sido alvo de teorias conspiratórias e especulações sobre seus verdadeiros objetivos. 2. As teorias conspiratórias Vamos nos aprofundar nas teorias mais intrigantes que cercam a Área 51. Desde a suposta existência de alienígenas e tecnologia extraterrestre, até experimentos secretos do governo e conspirações globais, essas teorias levantam questionamentos que chocam a imaginação. 3. A missão ultra-secreta Chegou a hora de revelar alguns segredos emocionantes. Descobrimos informações exclusivas sobre a tão falada missão ultra-secreta da Área 51. Vamos mergulhar fundo em casos reais, testemunhos e encontros inexplicáveis, que nos fazem questionar os céus por esses mistérios. 4. Tecnologia avançada Será que a Área 51 abriga avanços tecnológicos além da nossa imaginação? Vamos explorar pesquisas de cientistas renomados que alegam que a base militar está realizando descobertas científicas que podem revolucionar o mundo. Preparem-se para se surpreender. Chegou o momento mais esperado. Após anos de especulações e segredos, vamos trazer à tona a verdade por trás da Área 51. Baseados em informações privilegiadas e fontes seguras, vamos revelar o inacreditável, levando nossos espectadores a uma conclusão que irá abalar os alicerces de tudo o que acreditavam até agora. Há testes de aeronaves secretas Uma das principais teorias é que a Área 51 é usada para testar e desenvolver aeronaves secretas e tecnologias avançadas. Ao longo dos anos, várias aeronaves experimentais foram desenvolvidas na base, como o avião espião U-2 e o caça-furtivo F-100-17 Nighthawk. É possível que projetos similares estejam em andamento atualmente. B. Pesquisas de tecnologias extraterrestres Uma teoria popular sobre a Área 51 é que ela abriga evidências de visitação extraterrestre e realiza pesquisas avançadas sobre tecnologias alienígenas. Lembre-se que isto é apenas uma teoria. Isso incluiria a análise de naves espaciais, estudos sobre a vida alienígena e a tentativa de reverter a engenharia para uso militar ou civil. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial dessas atividades. Também é sempre bom lembrar que a imaginação humana é fértil, o que gera uma lista infindável de teorias da conspiração. Por isso, é sempre bom analisar os fatos e provas reais confirmadas por várias fontes, inclusive as autoridades. C. Segurança e sigilo A principal razão pela qual os segredos da Área 51 são tão bem guardados é devido à sua função primordial de desenvolvimento e teste de tecnologias militares sensíveis. A base opera sob estritas medidas de segurança e vigilância para proteger suas instalações e projetos em andamento. D. Encobrimentos de acidentes aéreos Existem teorias de que muitos dos avistamentos de OVNIs relatados na região estão relacionados a acidentes aéreos secretos envolvendo aeronaves experimentais. Essa ideia sugere que os responsáveis pela Área 51 frequentemente tentam mascarar tais acidentes como eventos relacionados a alienígenas, a fim de proteger informações confidenciais. É importante ressaltar que muitas das informações sobre a Área 51 são baseadas em especulações e teorias de conspiração, pois a natureza classificada da base resultou em um conhecimento limitado sobre suas atividades reais. E assim encerramos nosso emocionante vídeo sobre a verdade por trás dos segredos da Área 51. Espero que tenham aproveitado essa jornada em busca do desconhecido. Fiquem atentos, pois a verdade pode estar mais perto do que imaginamos. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e inscrever-se no nosso canal para não perderem nenhum vídeo. Para refletir, a pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Os ingênuos herdarão a tolice, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Até a próxima aventura. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida. Tchau. Tchau. Tchau.